Olá meus amigos estou de volta e neste vídeo eu queria falar sobre o challenge de fazer o lead to chance que é provavelmente um dos challenge que vocês vão deixar para o fim que existe uma maneira segura de fazer gastando dinheiro já vou falar sobre isso mas basicamente vocês têm que usar chances em itens e tentar a ter estes resultados todos que estão aqui ok vocês vão rapidamente perceber que os challenge a parte mais difícil desse challenge é o que diz respeito aos itens únicos existem quatro itens únicos e vocês têm que conseguir fazer dois usando chance no item branco então provavelmente os mais fáceis são joias únicas e a strongbox provavelmente são os mais fáceis mas qualquer um deles vocês conseguem fazer de uma forma muito fácil dá muito trabalho mas na essência não é não tem nenhuma ciência que é usar chance orb num item branco e usar scoring ok para torná-lo branco então vocês basicamente pegam quando tiverem uma box no mapa chance e scorem quando tiverem uma joia qualquer chance e scorem quando tiverem uma base do weapon chance que tenha que tenha um item único correspondente vocês fazem chance e scorem podem fazer isso no mapa exatamente a mesma coisa um item único vocês vão na base branca do item chance até sair então esta é a forma mais simples do que diz respeito a a mecanismo que vocês precisam fazer porque é só uma questão de vocês gastarem com o associante e que vocês conseguem obter os shawls se vocês tiverem muito dinheiro existe uma forma mais rápida de fazer isto porque isto demora muito tempo vocês têm que ir tentando mas que está a custar neste momento eu posso vos mostrar aqui 10 decks altos ok se vocês comprarem esta profecia traz-te o treasure ele esta profecia garante que quando vocês compram uma quando vocês usam uma chance no item obrigatoriamente ele dá item único vocês fechem os shawls então se vocês quiserem fazer os 40 shawls como eu estou a tentar fazer é se vocês podem deixar este challenge para o fim e irem tentando com as chances e se der errado vocês no final da liga ou quando quiserem fechar os 40 vocês compram esta profecia e fecham ok no meu caso eu já fiz a das joias com chance e scorem gastei cerca de 300 chances as joias das joias eu acho que é menos é mais fácil fazer mas agora falta um dos estes três o que é que eu tive a ver os preços da scoring e na realidade eu posso mostrar aqui as vocês conseguem comprar o pelo menos eu comprei agora as exalted uma exalted 1200 chance ok o que isto rapidamente vocês percebem que se tiverem azar o preço deste challenge vai ficar muito pesado porque vocês precisam de uma scoring para uma chance para cada tentativa não é vocês deixam a chance e depois a scoring para resetar só que o mês alta vocês compram 1200 chances mas para comprar 1200 scoring vocês gastam o triplo então fica rapidamente rapidamente muito caro e vocês começam a perceber que se tiverem azar vocês rapidamente vão chegar ao valor da profecia ok é o óbvio que não provavelmente vocês conseguem com sorte muito antes do valor da profecia mas também podem ter azar e chegar ao valor da profecia então é normalmente estas coisas o preço tende a estabilizar no que faz sentido e portanto faz sentido e que aquelas 10 grandes exaltas provavelmente em média será o valor que vocês têm que fazer a comprando chance e comprando scoring para ter o item único só que qual é a diferença qual é a questão aqui dos item únicos é que os item únicos dependem da base dependem do item único porque os item únicos têm tiers então os de tier mais baixos mais comuns é muito mais fácil sair com chance do que por exemplo se vocês tentarem fazer um chá bronze um item único de tier 1 que são aqueles mais os itens únicos que têm menos chance de dropar no jogo também têm menos chances de sair quando vocês usam a chance órgão então se vocês quiserem fazer isso na base da chance e de scoring ou mesmo na base da chance que é o que eu vou explicar agora como é que eu vou fazer isto é vocês basicamente tente fazer as bases mais comuns é óbvio que depois o resultado não vai valer nada mas vai ser mais fácil vocês conseguirem que dê certo então o que é que vocês na minha opinião eu posso mostrar que eu tenho dinheiro eu tenho 30 exaltas eu podia comprar por cima mas eu não quero eu não quero gastar essa grana principalmente ainda falta muito tempo ali que acabar então eu vou tentar fazer alguma forma eficiente para fazer este challenge que eu sei que vou acabar por fazer fazendo outras coisas que eu também estou fazendo então o que é que eu fiz eu vou fazer os 40 challenge se vocês forem fazer os 40 challenge provavelmente vocês vão fazer os 40 challenge se tiverem a fazer este porque se tiverem a fazer os 36 não precisam fazer este challenge não precisam gastar dinheiro vocês vão fazer aqui o challenge do endgame eu vou fazer o do labirinto o do labirinto não o do da delbe e o da delbe diz que vocês têm que fazer 500 delbes numa zona level 80 mais então a delbe é o sítio ideal para vocês fazerem este challenge e peço imensa desculpa para fazer o challenge das chances porque quando vocês fazem a delbe o luto aparece no final da delbe então se vocês podiam estar a pegar o item do chão dos mapas e usar a chance só que isso perdem muito tempo quando vocês podem fazer uma delbe e o luto aparece todo no fim então é isso que eu vos vou mostrar eu vou mostrar como é que eu estou a fazer como é que eu vou fazer este challenge eu basicamente vou entrar numa delbe aqui tem garantia que seja level 80 mais para fazer os dois challenge e depois faz aqui uma delbe é óbvio que vocês vão precisar de ter sofrido mas enquanto vocês estão a fazer o da delbe vocês podem estar a fazer isto eu vou fazer aqui uma muito rápido e vou mostrar como é que isto funciona como é que vocês vão fazer para isto ser mais fácil de fazer portanto deixem-me entrar aqui outra dica se vocês estão a fazer um da delbe vocês peguem os caminhos mais curtos vocês vão ter que basicamente fazer caminhos não tem que fazer caminhos longos quanto qualquer caminho então vocês fazem os caminhos mais curtos para ir fazer o challenge da delbe o mais rapidamente possível se o vosso intuito não for farmar a delbe foi só fazer o challenge ok então eu vou fazer aqui rapidinho para vos mostrar do que é que eu estou a falar então eu deixei-me acabar o evento acabei o evento e agora o que é que acontece vocês como eu vos falei na delbe o luto aparece todo no fim então o que é que eu fiz eu editei o meu filtro para mostrar todas as bases brancas de itens que tem um item único comum que tem uma chance grande de dropar e portanto são em essas bases que eu vou fazer a chance então o que eu vou fazer a partir de agora eu comprei ali uma exalta de 1200 chances depois eu vou eu vou fazendo e depois vou vos mostrar provavelmente eu edito aqui o título e mostro quando eu estiver fechado eu digo no ponho no título quantas chances gastei e eu vou eu vou fazer isto e basicamente o que eu faço agora eu pego estas bases aqui portanto não vou ter que usar scoring é uma principal ideia é não ter que usar scoring e pego estas bases aqui faço assim e jogo uma pronto e jogo uma chance e faço um challenge ok posso dizer que gastei quatro chances ok isso não era suposto era suposto eu dizer-vos aqui duas mil chances mas deu quatro chances o vídeo afinal isto acabou muito rápido galera só tem que fazer isto ok é óbvio que eu tive muita sorte deu com quatro mas provavelmente vocês podem estar a fazer isto e gastarem mil chances duas mil chances é tudo uma questão de sorte mas basicamente façam isto que é a forma mais rápida vocês bem bem aqui o meu filtro se vocês quiserem usar este filtro é vocês virem aqui no jogo basicamente bem no meu profile epic pure gamer ok no meu profile epic pure gamer e bem aqui e estamos filtros está aqui o item filtro o desafio chance vocês façam download deste deste filtro e basicamente vai acontecer este filtro funciona para vocês farmarem também é o filtro que eu faço que eu uso para farm mas com esta esta de mostrar estas bases ok e depois vocês chegam aqui na delva todas estas bases façam chance e depois joguem para o chão vocês bem quando eu jogo para o chão eles desaparecem ok eu vou gastar mais duas só para vocês verem ok e portanto vocês continuam a apanhar aqui e está feito só ok tive sorte hoje tive sorte no jogo espero também ter sorte no amor ficamos assim só espero que tenham ajudado grande abraço e até a próxima fui fui